A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão O programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão Hoje vamos estudar o livro Diálogo com as Sombras do autor Hermínio Miranda que no capítulo 27 vem nos elucidar sobre os processos de fuga Quantos de nós, meus caros ouvintes assim procedemos como mecanismo de fuga diante das possibilidades do exercício do nosso dever Quantos de nós observamos a miséria As carências humanas As necessidades físicas, emocionais Os problemas fora de nós E neles todos nos justificamos para não exercer a nossa parcela de contribuição Então condenamos o mundo Condenamos a humanidade Colocamos a culpa até mesmo no Pai Celestial Criador Fugindo das nossas responsabilidades Assim, muitos se emaranham nesse processo De reclamação De insatisfação De contínua condição De omissão Perante a execução do seu dever Então quantos irmãos desencarnados Vêm pelo processo mediúnico Para nos ofender Para desmerecer o Evangelho Para pronunciar palavras torpes A nosso respeito Porque estamos buscando Cumprir com o nosso dever No desiderato mediúnico Então no processo de fuga É o capítulo 27 desse livro Onde Hermínio Miranda vai explicar A contínua observação desses métodos Ao longo dos anos Vai desenhando para nós Um perfil mais nítido Dos segredos e mistérios Do transviamento moral Veja que interessante a reflexão dele Ele está encontrando Nesse mecanismo de fuga Que qualquer um de nós pode exercer Caso permita-se pela invigilância Para justificar a falta de aplicação Na sua própria construção do caminho Do dever a ser cumprido E todos eles se encontram Nos transviamentos morais As atitudes agrupam-se E em cada uma delas Repetem-se os gestos As palavras Os impulsos As motivações No entanto guardam todas E cada uma delas A sua individualidade E as suas surpresas Não sei como explicar esse jogo Entre o inédito e o esperado Parece que as posições São basicamente as mesmas Mas dentro delas Cada um toma o caminho Que lhe impõe Os seus fantasmas interiores Em suma Há certas constantes Que se repetem Que se cristalizam Que constituem modelos Padrões Ou o que seja Dentro dos quais A individualidade de cada um Se preserva Mantendo certa autonomia É como se num conceito amplo De determinismo difuso Eles agissem dentro de um amplo raio De livre escolha Então assim se colocam Aqueles que fogem Da responsabilidade Da sua parcela Do seu quinhão De colaboração Com a transformação Para melhoria Do que está Ao nosso alcance Buscamos as justificativas As insatisfações Pelos erros Dos outros E sem encontrar Um mecanismo justo No entendimento Desses valores De equívocos Que certamente Todos nós Temos parte Buscam então As fugas De consciência Uma das constantes Identificadas Nesses espíritos Que perseguem Que dominam Que espalham a dor É a fuga Fogem de si mesmos Das suas próprias dores Das suas angústias E frustrações Sejam quais forem As justificativas Que invoquem Para as suas atitudes Quando as apresentam O mecanismo É sempre o mesmo Procuram esquecer Seus próprios crimes E aflições Adiar o encontro Com a verdade Anestesiarem-se Na insensibilidade Pelo cruel E desumano Processo De acostumar-se A fria Contemplação Da dor Alheia Então esse é o processo É melhor Ficar na acomodação Porque Causa menos esforço Não exige Tanta necessidade De reconhecer-se No erro Que nós praticamos Então fugindo Da verdade Eles vão procurar Realizar Essas atitudes Essas ofensas Então meu caro ouvinte Quando você participar Do trabalho Da mediunidade E surgir um irmão Com impropérios Trazendo ofensas E realizando Denominações Chulas De baixo calão Para com O caráter Daqueles que assim Se colocam Não abale O seu coração Enxergue nesse irmão Um grande necessitado De luz Alguém que está Escondendo Grave frustração Alguém que está Escondendo Graves Conjecturas Muitas das vezes Muitas das vezes Com crimes hediondos Com condições Das quais Ele não pôde Superar-se E por se considerar Um derrotado Ele transfere Essa hediondez Para desclassificações Desmesuradas Acerca Do nosso caráter Que não existe Mas que ele precisa Assim proceder Para se esconder Então é preciso Entendê-los Não são monstros Irrecuperáveis Que merecem O santo horror E a condenação Eterna Não são seres Desprezíveis Que tenhamos De abandonar A sua própria sorte Para sempre Temos que nos Aproximar deles Com sentimentos De amor fraterno E de compreensão Não com nojo Como se fôssemos Os redimidos E eles Os réprobros Perdidos Em seus crimes Então vamos enxergar Cada um desses Irmãos necessitados Que trazem a ofensa Como pessoas Em grave condição De insanidade espiritual Meu caro ouvinte Isso é um grande treinamento Porque assim Procede a reunião mediúnica Uma proposta De treinamento Como a casa espírita Nos oferece Recursos Para ampliarmos Possibilidades De horizontes De ações Cada vez mais dignas Dentro da moral cristã Da qual nos esforçamos Para apreender Em cada uma Das nossas atitudes Das nossas palavras Então esse é um exercício Porque quando isso acontecer Também no plano Dos encarnados Nós também teremos Já o mecanismo Do trabalho Realizado em nós Para enxergarmos Por trás Das palavras Ofensivas Alguém Que traz o peito Ardendo em chamas Por encontrar-se Por encontrar-se Gravemente Em estado De desequilíbrio Por uma frustração grave Por uma Incompreensão Por uma decepção Por algo Que praticou Que saiu Do seu domínio Das suas forças Então partem Para a ofensa Vamos enxergar Essas pessoas Como necessitados De luz E vamos desenvolver O acolhimento A proposta do amor A proposta do bem Para que eles sintam Que existem Dentro das condições Do exercício Do evangelho Também Os motivos De libertação Que nos levaram A nos aproximar Desse trabalho Com Jesus Temos de entender Que estão Em fuga A coraça De que se revestem É mais frágil Do que parece E não é impenetrável Aos fluidos sutis Do amor Por isso que Jesus Disse Que o amor Cobre As multidões Dos pecados Defende-se da dor Atacando Agredindo Maltratando Tentam cicatrizar Suas próprias feridas Abrindo ferimentos Em outros corações No fundo Sabem que podem Somente adiar O reencontro Com as suas realidades Interiores Mas não ignorá-las Para sempre Quantos deles Nos tem dito Que sabem Muito bem disso Mas que saberão Ser homens Quando chegar Para eles Também a cobrança Enquanto não chega Prosseguem Suas tarefas Abomináveis Sabem de suas Responsabilidades E imaginam Com bastante Precisão O que se espera Um dia Quando caírem Por isso mesmo É que resistem Enquanto podem Buscando apoio Nas organizações A que pertence Pois essa é a lei A que se apegam A lei da solidariedade Incondicional Que os protege Mutuamente No dia Do despertamento Essa é a doutrina Da fuga Então vamos Observar Sempre nesse Ensejo Condições favoráveis De crescimento Dos valores Do nosso Entendimento Do nosso Acolhimento Vamos enxergar Em cada um Desses irmãos Pessoas Que se desviaram Da sua conduta Reta Perante A própria Consciência E agora Trazem Chagas Abertas Dentro das Suas emoções Tentando Fugir De cada Uma delas O despertamento Acontecerá Para cada Uma Em seu Momento Aprazado Conforme As condições Favoráveis Que o Pai Celestial Vai oferecer Então se nós Estamos buscando Viver o Evangelho Vamos viver Também esse Evangelho No sentimento No acolhimento Na palavra Que Às vezes No silêncio Também Pode auxiliar No magnetismo Pessoal A presença Desse irmão Que veio Para pedir Socorro Mas não tem Humildade Para proceder Dessa forma Então meu Quero ouvinte Não saia daí Porque já Voltaremos Para o segundo Bloco Com a participação Do internauta Abordando um pouco Mais sobre O mecanismo De fuga De consciência Daqueles Que se afastam Do bem Participe do programa Mediunidade E obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail M-e-o-arroba-radiorio-riodejaneiro.am.br Ou pelo WhatsApp Ou pelo WhatsApp 984-86-7633 Aos cuidados De Moisés Santos Caros Caro ouvinte Já estamos de volta Agora para o segundo Bloco Do nosso entendimento Dos valores Dessa fuga espetacular Que realizamos Se não vejamos Nós mesmos Diante do próprio dever Porque todo o exemplo De comunicação Mediúnica Todo o ensejo Do entendimento espiritual Que a doutrina Pode nos trazer Deve ser usado Por cada um de nós Como ferramenta Bendita Então Allan Kardec Esse missionário Esse consolador Prometido Que através Do desvendar Da individualidade Natural De cada um de nós Com a propriedade Da imortalidade No livro Dos espíritos Veio fazer As perguntas Que vão nos auxiliar Quantas vezes Nós buscamos Mecanismos de fuga Julgando as diferenças Das posses materiais Veja o que Allan Kardec Perguntou Na questão 811 Será possível E já terá existido A igualdade Absoluta Das riquezas E os espíritos Respondem Não Nem é possível A isso se opõe A diversidade Das faculdades E dos caracteres Então veja Que cada um de nós Tem a sua encarnação No seu gênero De provas Com as condições Necessárias Das posses Daquilo que realmente Serve para a nossa evolução E o que Não temos Na verdade Também não serve Para a nossa evolução Como ensina Joana de Ângeles Então essas diferenças De posses São transitórias Porque a cada vez Que retornamos Ao palco terrestre Nós teremos A oportunidade De encarnarmos No corpo físico De um homem Encarnarmos No corpo físico De um corpo De mulher De encarnarmos Como pobres De encarnarmos Como ricos Dentro do campo social Em funções Diversificadas Nas artes Nas profissões Que buscarmos Nos aperfeiçoarmos No campo Da intelectualidade Então as diferenças São justamente Para estimularmos Em nós As possibilidades De aceitação Das adversidades E não para Condenação Mas também Meu caro ouvinte Para exercermos A nossa parcela Para abrandarmos As necessidades Daqueles Que estão Próximos De nós Pelo exercício Da caridade Então na 811a Allan Kardec Continua Há no entanto Homens Que julgam ser O remédio Os males Da sociedade Que pensais A esse respeito São sistemáticos Esses tais Respostas Dos espíritos Ou ambiciosos Cheios De inveja Não compreende Que a igualdade Com que sonham Seria a curto prazo Desfeita Pela força Das coisas Combatei O egoísmo Que é a vossa Chaga social E não corrais Atrás De quimeras Então veja aí O ensejo Para o entendimento Para fugirmos Dessa ideia De fuga E de condenarmos As pessoas Que passam Pela prova Da riqueza Ou pela condição Social De dar empregos Para muitos Então quantos Desenvolvem O ódio A raiva Mas na verdade Estão exteriorizando Conforme os espíritos Dizem A inveja A ambição Porque gostariam Também de ter Essa posse Mas essa posse É passageira Não seria dada A nenhum de nós A prova da riqueza Ou como Do homem Inteligente Na terra Pode alcançar Através De recursos Comerciais Para desenvolver O aspecto Social Cada vez mais Amplo Nas aquisições Na manutenção Da saúde Nas possibilidades Da educação Então o que Temos que combater Realmente em nós O egoísmo E essa falsa pretensão De nos afastarmos De Deus Condenando Os equívocos Alheios Aí se encontra Um mecanismo De fuga grave E Allan Kardec Continua na 812 Por não ser possível A igualdade Das riquezas O mesmo Se dará Com o bem-estar Não Mas o bem-estar É relativo A todos Que poderiam Gozar dele Se se entendessem Convenientemente Porque o verdadeiro Bem-estar Consiste Em cada um Empregar o seu tempo Como lhe apraza E não na execução De trabalhos Pelos quais Nenhum gosto sente Como cada um Tem aptidões diferentes Nenhum trabalho útil Ficaria por fazer Em tudo Existe o equilíbrio O homem É quem o perturba Será possível Então Que todos Se entendam Os homens Também se entenderão Quando praticarem A lei de justiça Então é assim Meu caro ouvinte A justiça divina Ela é acompanhada De misericórdia E a misericórdia De justiça Então a justiça humana Vai ensaiando Mecanismos Para se aproximar E os espíritos Nos convidam A levantar A bandeira Da caridade Para que possamos Fazer ao outro O que gostariam Que fizessem Para nós Assim vamos Proceder também Dentro do processo Da reunião mediúnica Veja a participação Do internauta Você agora Tem uma novidade Meu caro ouvinte Você não só Pelo e-mail Que foi divulgado Mas também Pelo whatsapp 984 86 7633 Que é o whatsapp Da rádio Rio de Janeiro Você pode se comunicar Conosco Aos cuidados De Moisés Santos Pelo programa Mediunidade e Obsessão Deixe sua pergunta Deixe sua possibilidade De entendimento Deixe sua sugestão E entre em contato Conosco Foi o que fez A Gisele Lobo Do COI Centro de Educação E Orientação Espírita Jesus Gonçalves Ela diz Estamos estudando As questões Da física E da fisiologia Nas questões Da mediunidade É o curso Que ela está fazendo Mas os sentimentos Interferem No fenômeno Mediúnico também Então vamos Para o trabalho Com ressentimentos Ou com esperanças Esses sentimentos Vão interferir No processo Hoje tem trabalho Então os sentimentos Que carregamos No coração Vão interferir Não chegamos Para trabalhar Apenas com um aparelho Mediúnicos A serviço Da espiritualidade Da casa Obrigado Cara Gisele Lobo Pela sua participação Vamos nos entender Exatamente Nesse processo É através Do contato Com as diferenças Que nós vamos Aprender A avaliar O que realmente Sentimos E o que sentimos Se faz realmente Sentido Real Para nossa saúde Se o nosso propósito Está sendo abraçado De coração Para servirmos A causa do bem Não é As condições Exteriores Que vão determinar As diferenças Nós vamos Interferir No processo Se o nosso Sentimento Não for de coração Não for verdadeiro Ou se não estivermos Dispostos A exercer o bem A oferecer ao outro O que gostaríamos Que fizessem para nós Então é preciso Encontrarmos Esse termo De equilíbrio Na execução Do nosso trabalho Para melhor Servirmos E nos permitirmos Aos estímulos Exteriores Como mecanismos De construção Da nossa própria Personalidade Até encontrarmos Em nós mesmos O que realmente Devemos exercer No nosso papel Na nossa condição De servidores E aprendizes Que somos Para desenvolver Os valores Do bem Aprendendo a amar Aprendendo a compreender E aprendendo A deixar Livre O processo Do nosso coração Para nos conectarmos Com os nossos mentores Dendo o propósito Da casa espírita Do amor Com Jesus Então meu caro ouvinte Eis a doutrina espírita Trazendo para nós A possibilidade Do crescimento Porque através Desse contato Não é através Da fuga Não é nos escondendo Daquilo que nós Temos Para exercer De melhor Que vamos Fazer com que As nossas condições De enfermidade Moral Sejam Buscadas Para a sua solução Da sua saúde Nós temos que ter A coragem De realmente Nos enxergarmos E fortalecidos Pelo nosso ideal Nós buscarmos O estudo Buscarmos Sermos úteis Na casa espírita No nosso trabalho Que nós nos empenhamos E isso também acontece Em todas as partes Onde quer que estejamos Dentro do lar No nosso trabalho Na via pública Na sociedade Como um todo É preciso Nos encaixarmos Nessa condição Não vamos condenar A humanidade Dizendo que a humanidade Não tem jeito Por que meu caro ouvinte? Porque também Nós fazemos parte Da humanidade Não vamos condenar O equívoco Desse ou daquele político Desse ou daquela Personalidade Que realizou Atitudes infelizes Para que não venhamos A escorregar No desenvolvimento Da raiva Do ódio Porque estes sim Nos afastam De Deus Façamos o melhor Façamos cumprir O nosso papel Para que Os deveres Gerem então Os direitos De equilíbrio Naturais Perante as leis De Deus Meu caro ouvinte Receba muita luz Em sua vida Em seu lar No seu trabalho E que a paz De Jesus Continue com vocês E até o próximo programa Um grande abraço A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão